E a janela de transferências está no fim e o Ibis de Seu Madruga ainda busca reforços Até o momento a gente não conseguiu contratar ninguém Isso porque temos apenas 380 mil para salário Mas aí o que vocês comentaram e o que a gente já estava pensando A única solução é buscar por empréstimo De todos os nomes o mais pedido foi o Ribamar No momento ele também está num time de Pernambuco que é o Náutico Tem 25 anos e está com 72 de over É um cracaço para o nosso time Só mostrando que para contratar ele pedia 1 milhão e 800 de salário Mas bora tentar um empréstimo de um ano para essa temporada inteira E os valores que a gente paga estão até bem acessíveis Porém o Náutico não está muito afim Vou oferecer, cara, 1 em 2 milhões é o máximo que dá A gente não vai pagar salário, vai ter essa economia Mandei a oferta e faltam 6 horas para o fechamento Temos também uma negociação em andamento contra o Alexandre Jesus Os termos foram finalizados em O Náutico topou os 2 milhões por um ano de empréstimo E eles vão pagar o empréstimo, o salário do Ribamar Então foi um grande negócio, visto que a gente não tem dinheiro Mas faltam ainda 4 horas e podemos tentar mais um reforço Quem sabe, né? E aí é para o gol, a gigante maioria também comentou demais o Moralha Mas olha que cabuloso, ele está jogando no Mirasol E eu acho que dá para trazer Ele está valendo 1 milhão e meio para um ano de empréstimo Porém o time talvez não vai aceitar Então vamos oferecer... Ah, cara, o overall dele está alto, né? Vamos dar os 2 milhões e 100 já que o clube está dificultando a saída dele É agora ou nunca? Faltam 2 horas para o fechamento E a resposta do time deles, ó Pediram mais 168 Caramba, mais ainda temos grana E eu vou arriscar Gastamos todo o dinheiro possível Só sobrou 27.380 só no salário Caras, é agora ou nunca Fechou a janela Seriaco recebeu uma oferta, mas a janela fechou E olha como está o nosso time agora O Muralha camisa 1 O Ribamar vai usar 99 Ou de repente a gente pede a 9 Que é do Lucas Lukaku Bora focar então Temos o jogo da volta contra o Grêmio Tomamos 3x0 na primeira partida Praticamente a gente vai tomar um vareio O estádio do Ibis está lotado O torcida favorece aí para o time sempre apoiando Olha só o Muralha com sua face e tudo Ribamar também está no mesmo esquema Sei que é praticamente impossível a gente virar os 3x0 Mas quando tiver futebol O Ibis vai estar em campo Detona aí o botão do like Se inscreve se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram No Geração Gamer 2 E no Geração Gamer 3 Meus outros canais aí no Youtube Bora então hein Ribamar toca nela O time do Madruguinha Vem para campo Para cima de um time da Série A E olha o Diego Já tentando bola para o Ribamar Ele consegue dominar A gente tem passagem Hummm Tinha passagem ali Mas o passe foi horroroso Falta para o Grêmio Bola tocada ali Tabelinha King Ginaldo Experimentou Bora time O PP pega Emenda para o gol Bola vai no espaço Mas antes disso O Grêmio tinha acertado uma bomba No travessão do Muralha Bora aí Ibis Por enquanto um grande resultado Empatando com o time da Série A Bola para o Ribamar Ah parou Ela tocou para o Diego Na sobra Eu estava louquinho Para pegar essa Mas o Ibis Sai jogando de novo Aí bola com o Cleitinho Cleitinho traz ela para o Índio Quem encosta Vem, vem, vem mano Vem mano Passa por cima Tentativa A ideia é essa E funcionou Bola para o Ribamar A parou para o Diego Vem Bomba Explode na defesa do Grêmio O Ibis chegou bem Aí o Celestino Já toca lá para o Índio Está marcado Vamos inverter essa lá no Davidson Corre meu filho Acelera Isso Chegou Já toca para o meio É o Ibis Tramando a jogada Dando conta do recado Até agora né Segurando o Luisito Soares Vem Até que a gente está tocando E olha só Saída errada do Grêmio Ribamar Falta nele Quem sabe Na bola parada E o clima fecha Ribamar partiu para cima E cartão amarelo Quem é o melhor cobrador Do nosso time Não tem ninguém Todo mundo é ruim Mas vai o Ribamar Que é o menos ruim deles Vem bola Ribamar Preparou Bateu Guardou Garoto Ribadeus Na estreia dele Com a camisa do Ibis Já mete um golaço Desse Tu tá maluco É porque a vantagem É de 3x0 Mas o seu Madruga Montou muito bem O Ibis Para esse jogo Golaço A gente está vencendo Um time da série A Do campeonato brasileiro Moleque Vai terminar o jogo O Ibis se despede Da Copa do Brasil Mas Mano Jogando demais A gente conseguiu Bater o Grêmio O Grêmio E agora só Vamos voltar Para a nossa Realidade Porque a série B É difícil demais O nosso elenco É muito fraco Em overall Mas a gente Pode surpreender E aí está chegando Madruguinha Para responder As principais Perguntas Para a estreia Da série B Do campeonato brasileiro A primeira O que você acha Madruguinha Começar com tudo É essencial Para ganhar o título Vamos deixar A torcida Orgulhosa É o que a gente Vai responder E vamos sair fora Vamos lá com tudo Madruguinha Está empolgado Série B Então Do campeonato brasileiro Dá uma olhada No calendário A estreia Jogando em casa Contra o Londrina Depois vamos lá Para São Luís do Maranhão Encarar o Sampaio Correia Temos o CRB O adversário Que a gente eliminou Na primeira fase Da Copa do Brasil Temos o Havaí Também Dois jogos em casa Dois jogos fora E olha que maneiro Seu Madruga Chamou todo mundo Para conversa Falando que não quer Brincadeira Não quer ver ninguém Dando bobeira O Ibis vai surpreender Todo mundo O nosso esquema Junto com o Seu Madruga É o de sempre Está funcionando A gente conseguiu Bater o Grêmio Temos aí o Ribamar De centroavante O Camilo Está seta piscante 52 de over Tem o Morale Ali no gol 76 Para dar uma segurada Nos chutes Vamos lá então Começou a Série B É o time do Ibis Que vai jogar De uma forma ali Não defensiva Mas também Não ultra ofensivo A gente tem que saber Das nossas limitações Tem o Londrina No ataque Vamos ficar esperto Cleitinho Chega junto Vai 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 mano Essa é nossa Vai dar um encaixe De contra-ataque Tô sentindo essa parada Aí o Diego Com o Ribamar Já abriu lá no Camilo O Diego Vem acompanhando Vamos lá Vamos lá time Toca na frente Para bater para o gol Antes disso Tem falta ali no lance A árbitra marca Aí o João Paulo Vem no escanteio Bola perigosa A gente afasta Na sobra Ah Jailton Faz essa falta não mano Ainda bem que eles Bateram rápido Dali era meio gol Cleitinho Pegou na braba Na boa Não tem falta Aí lançamento para o Ribamar Será que chega Eita Que o zagueiro chega antes Contra-ataque do Londrina Aí vai complicar Nossa vida É o Cleiton Indo para cima Do Davidson Vai cerca Cerca Isso Dá espaço não Deixa os caras jogarem não Tem tapa ali para o meio Preparar para o chute Marcação em cima Ele finaliza Mas finaliza para longe Aí não pode deixar Esse espaço todo Os caras estão começando A gostar E estão começando A chegar com mais facilidade Dois marcando O tranco na bola Ah ela vai dar Ah ela vai dar Pênalti Cara Não acredito Mano Foi Foi pênalti Foi Ah foi dividida Véio Eu achei que foi dividida Juizona A juiz aí A juizona Deu pênalti O Cleiton Vem para a bola Ele O muralha Muralha O Riva Marra estreou Metendo gol de falta O muralha Defendendo um pênalti Tu está achando o que cara Segura o 0x0 Uma série muito difícil A gente está segurando a pressão Agora Ah vai dar outro pênalti Ah não é possível cara Agora ela deu falta Toda dividida Essa juíza marca Que bizarro cara Aonde que é A gente nem encostou no maluco Ele já saiu caindo Aí tem falta perigosa Perigosa é demais Meteu cruzamento E a cabeçada longe Vamos lá Gabriel Toca para o Cleitinho Cleitinho tem espaço Acompanha o índio Caras Que domínio índio Vai rola no meio Jailton Espera alguém passar Todo mundo marcado Acabamos essa falta Véio Bate rapidinho Isso Vamos lá Ribamar Pediu Já levantou na área Para o Lukaku Lucas Lukaku É gol do Ibizão É gol do nosso time O Madruguinha vai à loucura Pegamos um pênalti E metemos o gol na sequência Ribamar Que cruzamento Para o Lucas Lukaku Iluminado entrou Para meter o gol E vem o Londrina 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 acompanhado Dessa juíza Que está metendo a mão Está nos roubando De uma forma absurda Maluco ali Já dá o corte Celestino em cima Da bote Só na bola Se não vai dar ruim Ele marca pênalti Ele marca pênalti Ela marca pênalti Olha o Lukaku Lucas Lukaku não domina Celestino já pega essa E o Fabrício Vamos abrir a jogada No Cleitinho O time tem que ter paciência Agora A vitória está sendo nossa Jailton Com Camilo Jailton de novo Olha a tabela Botar na roda O time do Londrina Vamos adiantar essa Para o Lukaku Bate colocado Está jogando Ou não está jogando Tudo na paciência Só na tabelinha Já tem bola Para o Londrina Ou o Jaú Estava ali Ah na bola Só faltava Dá falta Né Juizona Vamos lá Ribamar Já para o Jailton Segura Faz um giro No Camilo Bora que bora Estou sentindo o cheiro De 2x0 Tapa no Jailton Tem espaço Solto A pedrada Para o gol Ah vai achando Esse time é entrosado Cara Se falta overall Para os jogadores A gente está conseguindo Tabelar E tabelar muito bem Chega junto Está acabando o jogo 6 minutos É mano Essa Ela foi comprada Só pode Aonde que ela arrumou 6 minutos Para dar para esse time ali Se não teve nada Cara Só o pênalti ali E nem teve confusão Vai voltando lá atrás Aí Muralha Já prepara Abre a jogada No Davidson Vamos lá Ibis Bora que bora Fim de papo Estreia na Série B Com vitória Com gol de Lucas Lukaku E terminamos então A primeira rodada ali Entre os primeiros Graças a essa vitória E o entrosamento Do nosso time Está melhorando Muito em função Pelas tabelas Que a gente fez No último jogo Já estamos aí Com 62 Está maneiro demais Olha o estádio ali O mando de campo Do Sampaio Todos os estádios Da Série B Série A Estão aqui Nesse patch Da BM PES E é o Sampaio Que já começa Na pressão Estou ligado Que a gente vai tentar Fazer os nossos pontos Em casa E quando for fora Vamos contar Com a sorte Como foi agora Bola bateu ali No nosso companheiro E não foi gol E depois de ter batido Também no travessão Aí o Ibis Olha o Ribamar Tentando achar espaço Meteu essa para o Diego Voltou no Camilo Golaço do Ibis Tu está maluco Moleque O Madruguinha Ele é iluminado Montou o time Cara Tudo está dando A nosso favor Pegamos o pênalti Lá naquele jogo Vencemos por 1x0 Agora o Sampaio Quase meteu 1x0 Não sei como A bola deles Não foi para a rede Mas a nossa foi Bola sobrou Chutaço Quase de fora da área 1x0 O Celestino Já abre o jogo Para o Davidson Vamos que vamos O Ibis Diego dominando Vai Na pegada A bola para o Camilo O time está entrosado O time está chegando Já E o Tom Pimentinha dominando Trazendo ela para a Meiuca A gente vem acompanhando Aí também Nada de dar espaço Gabriel Furtado Índio em cima dele Só que aí passou batido Volta para o Sampaio Celestino Dá o bote O Sampaio Correia Já tem mais um ataque O Bolívia querida Com pimentinha É o apelido dele Para quem Deles né Para quem não está ligado Véi Estamos segurando Fora de casa 1x0 Por enquanto Bola do Sampaio É aquela bola Foguete Passa na grande área Todo mundo Sai assustado E quase Quase O nosso segundo gol Mais Sampaio E Tá Luz Experimenta De longe Vai sobrando Para o Ibis Quem sabe Agora Jailton Chama O Ribamar Domina Explode Em cima da zaga Volta geral Bota a retranca Total Agora que o Sampaio Vem com tudo Ou vinha Porque a gente domina essa E vamos ter mais uma bola O Bill marcando A gente consegue sair Para o Cleitinho E Fim de jogo Mais 1x0 Para o Ibis Duas vitórias Em dois jogos Ninguém acreditava Que a gente começaria Tão bem Essa série B E até o momento Só o Ibis E o Vila Nova Estão 100% Aí na série B Caramba Que início Olhando o nosso orçamento Seguimos sem nada A gente não tem dinheiro Estou até com medo De perder Por W Zerando as finanças Do time A gente vai ter que começar A pensar em vender Mas olha só Que sacanagem Celestino Está titular O Índio também Aí temos o lateral direito O Alisson Caras Ele vale ali Até uma boa grana Temos um outro lateral Que é o titular O Davidson O que que eu faço Em lateral direito Só tem os dois Não dá para negociar Deixa quieto Por enquanto As três ofertas Temos o CRB O mesmo adversário Como eu disse Que a gente eliminou Na primeira fase Da Copa do Brasil Será que conseguimos Emendar três vitórias Seguidas Estou ligado Que a gente está dando Muita sorte Mas o time também Tem seus méritos Ali pelo entrosamento Que a gente está conseguindo Fazer né As tabelas Aí tem o João Paulo Tocou mais atrás Para o Falcão É o time do CRB Chegando aí Logo de cara Cara com bola na área Dessa vez ali Não deu para ganhar De cabeça CRB com Copete Ei Santos Faz um a zero E manda a nossa torcida Ficar em silêncio Ele está abusado Gol do CRB A gente tabela de novo Agora vai Agora funciona Davidson Cruzamento Muito baixo Para concentrar hein rapaziada A gente tem futebol Para ir buscar esse empate Celestino com Camilo É o Ibis chegando Bola para o Jailton E passou hein Passou Vacilou a defesa do CRB O índio domina Olha para frente Não tem ninguém Aí tem que voltar Bola para o Camilo Ele só protege Abre o jogo de novo O índio vai para a linha de fundo Também não adianta Cara Todo mundo marcando Aí Camilo Ele para o Jailton Dá para experimentar Explodiu na defesa do CRB Sai para o meio Celestino Jailton Celestino de novo A chegada é top Demais É gol do Ibis É gol do Ibisão Comemora o Madruguinha Celestino Camisa 8 Empata o jogo Olha o Ibis aí Tabela pai Vai de 1, 2 Camisa 8 Chutaço na bochecha da rede O time está em uma sequência ali Eu vou ter que sacar o Jailton Eu vou colocar o Horácio Que é meio atacante 54 Vai de boa Horácio estava seta O titular ali estava seta para baixo Temos a opção ainda Estou doidinho para colocar o Lucas Lukaku Seta para cima mano Vou botar ele e o Ribamarra aí para ver o que vai dar Deu certo da última vez Segundo atacante ele rende pouco Então ele deixa aí como centroavante Temos mais opções ali para o meio Vou botar o Anderson Vou sacar o Índio Dá um descanso Ah o Anderson está seta para baixo Então não Vai trocar os laterais né O Alisson 56 Vai ali O lateral esquerdo também O David 57 Ambos iguais os titulares É o segundo tempo que está rolando É o CRB que vem chegando João Paulo protegeu ali Tocou para o Romulo Vai bater para o gol Uh Passou muito perto Veio o Ibis Mais uma vez aí passando no meio campo Só vai de tabela a time Boa bola no Horácio Meia atacante toca para o Camilo Quem aparece vamos distribuir cara Mas aí está o Alisson Cadê o ataque? Boa Ribamarra aparece Mete um calcanhar para o Horácio Defendeu O goleiro do CRB E olha o Índio pegando a sobra Olhou para trás Tem um Camilo O Horácio também está pedindo É boa bola É a tabela que funciona Golaço do Ibis De novo Vira vira Virou moleque 2x1 para cima do CRB O time está demais O time está fora de série cara Buscamos a virada Buscamos a virada E ela veio na tabela Ela veio na moral Ganhamos ali E aquele toque de categoria Não é força É jeito Ibis 2x1 E já tem jogada Vamos protegendo Tentou tirar Voltou no Índio É o Ibis que não quer parar por aqui Quer ir de novo para o ataque Lucas Ribamar para o Camilo Tabelou com o Lucas Lukaku Os dois são Lucas né Lucas Lukaku E Lucas Ribamar Vai no Riba de novo hein Chamou de tabela Mas ela não chega para ele É aí que mora o perigo Falta direta Nas mãos do Muralha Bota no chão Vai tranquilo Cara As 84 minutos A gente segura no ataque Mas erramos o passe Caraca moleque Não faz isso Não faz isso Ibis bota no chão de novo Vamos tranquilo A gente está vencendo o jogo Está muito bom Que início avassalador do Ibis na série B Ribamar Domina toca Camilo Pode bater Não tem espaço Cara O problema é esse Não tem espaço ali para a gente girar E agora vem o CRB tentando empatar o jogo O Ibis bota a retranca total Mas em geral para marcar Vai dar mais um ataque Não dá não Fim de papo Vencemos de novo Nem eu estou acreditando Que a gente está conseguindo ganhar esses jogos em sequência Espetacular mano Três rodadas Três vitórias E olha que a gente venceu o Grêmio também No segundo jogo Por 1x0 Vencemos os quatro jogos hoje Vila Nova também venceu o dele ali Segue 100% E é isso Já temos o terceiro capítulo da abertura da janela O Seu Madruga está passando ali E a diretoria do Ibis está elogiando ele Se bem que o Ibis é conhecido na rede social Por torcer para perder Os caras ficam felizes Quando o time perde Mas aqui a gente só vai tentar vencer Claro Um início muito bom Vamos tentar manter e dar sequência Para os próximos episódios E é essa a pegada rapaziada Tamo junto sempre E até a próxima Deixa o like se está curtindo E se quiser realmente a sequência dessa série Tchau Tchau Tchau